Raquel Varela, 35 horas mesmo assim é muito? É, claro que sim. Estou a brincar contigo, claro. Não, mas eu acho que 35 horas é muito, porque a grande pergunta é se nós vivemos para trabalhar ou se nós trabalhamos para viver, não é? Claro que nós antes dessa pergunta temos que perguntar, não vamos debater aqui hoje, mas um dia espero que sim, que é o que é que produzimos, para quem é que produzimos, como é que produzimos, porque uma coisa e outra estão intimamente relacionadas. Agora, a questão do horário de trabalho, eu penso que quem defende as 40 horas de trabalho e MAI aliás, eu gostava de dizer que a maioria das pessoas em Portugal, a esmagadora maioria da população empregada, cerca de 70% trabalha 40 horas ou mais. Isto, segundo os dados do INE, eu até pedia à realização, por favor, para mostrar o quadro, ele é feito por nós, no Observatório das Condições de Vida da Universidade Nova de Lisboa, na fasquia de cima, nos 23,7%, estão 45 horas ou mais e nas 40, 44 horas está 47%, portanto, mais de 70%, mais de 70% da população, não, não, os últimos dados, o censo é de 2011, mas o censo que nós temos, o último censo realizado em Portugal é de 2011. Eu tenho dados de 2014. O que se passa em relação ao horário de trabalho, que eu penso que é absolutamente fundamental discutir, eu creio que até uma vez aqui citei um estudo inglês que recomenda 21 horas semanais. Não, não entendo. Bom, primeiro, a grande questão que as pessoas têm que responder, e talvez os sorrisos jucoses da Manuela possam responder a isso, e talvez com dados e argumentos possas responder, é porque é que nós instituímos as 8 horas de trabalho há 100 anos atrás e hoje a produtividade é N vezes superior e aumenta-se o horário de trabalho. Alguma coisa aconteceu no mundo e quem defende estas políticas está efetivamente a defender um milhão e meio de desempregados, porque é isto que nós temos no país. Ou nós reduzimos o horário de trabalho para toda a gente sem redução salarial e toda a gente passa a trabalhar e as pessoas que estão a trabalhar deixam de estar completamente exaustas, a cometer erros. Há uma tendência até para o aumento dos acidentes de trabalho feita a relação com o número de pessoas que estão a trabalhar. Ou nós defendemos isto, ou nós aceitamos que há um milhão e meio de desempregados e fome no país. Porque a questão da redução do horário de trabalho hoje já nem é só o direito ao lazer, é o que é que nós fazemos com um milhão e meio de desempregados. E o que este governo veio dizer foi, aumenta-se o horário de trabalho e faz-se mais desempregados. Aumenta-se o número de alunos por turma e faz-se mais desempregados. Portanto, a política deste governo é, ao mesmo tempo que diz que está a combater o desemprego, fazer desempregados. E eu gostava de saber, a produtividade oficial aumentou 430% desde 1961. Não é quando foram instituídas as 8 horas de trabalho há 100 anos atrás que eu estou a falar. É desde 1961. E as pessoas estão hoje a trabalhar mais. Onde é que foi parar, a questão é esta. Se me pudessem, aliás, responder. Onde é que foi parar o que é produzida mais com o aumento de 430% da produtividade? Se quiserem, eu respondo. A diferença entre um pobre e um rico na Europa, a seguir à guerra, era 1 para 12. E hoje é 1 para 532. Portanto, nós não temos um problema de falta de dinheiro. Nós não temos um problema de falta de produtividade. O que nós temos é uma concentração de riqueza absolutamente histórica e brutal no mundo, na Europa e em Portugal. E há um argumento que eu, vamos já adiantar a ele, que é o seguinte. É o argumento que as empresas iriam à falência. Primeiro, as grandes empresas não vão à falência. Então, são os tais 1 para 532. Ganham menos. Basta que o António Mechia não ganhe 3 milhões de euros por ano. Nós já não precisamos de ter crianças com fome. Basta que ele ganhe 3, 4 mil euros por mês. O que seria, efetivamente, correspondente ao seu trabalho. Agora, as pequenas empresas. Se eu tiver um restaurante com 8 ou 9 empregados e passar a ter 12 empregados, o meu restaurante não vai à falência. O que acontece é que aumenta o consumo. Porque há mais pessoas a comer no meu restaurante. Portanto, o problema das pequenas empresas em Portugal, é preciso dizê-lo, não é o salário de quem trabalha. Porque o salário de quem trabalha, se nós aumentamos o salário, aumenta-se o consumo. O problema das pequenas empresas em Portugal é que são esmagadas pelas grandes e por esta política fiscal. Portanto, nós precisamos urgentemente de reduzir o horário de trabalho, sem redução salarial, acabar com o desemprego, aumentar o consumo interno e, obviamente, depois vamos ter os Antónios Mechias e os Belmiros desta vida a chorar um bocadinho, que não podem fazer tanto dumping social. É verdade. Muito bem. Qual era a tua pergunta, então, para a mesa? A minha pergunta é porque é que a produtividade aumentou 430% desde 1961 e o horário de trabalho aumentou.